Hello, hello! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Laura Lima e nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre gravidez. No último vídeo eu falei sobre esse assunto, compartilhando um pouco das minhas experiências. Eu tenho dois filhos, a Paola e o Benjamin. A Paola tem 4 anos, é a mais velha. O Benjamin tem 2 aninhos, é o mais novo. E eu falei um pouquinho da minha experiência de gravidez, alguns desafios, o fato de eu ter tido 3 gestações, mas apenas 2 filhos. E também eu falei um pouquinho sobre planejamento familiar, alguns olhares sobre esse assunto que eu acho, gente, muito importante da gente refletir. Então se você não assistiu esse vídeo, por favor, vai lá. É o vídeo anterior a esse, tá bom? E aqui eu vou responder perguntas, que eu abri uma caixinha de perguntas sobre gravidez lá no Instagram. Já respondendo, eu não estou grávida, porque quando eu abri essa caixinha algumas pessoas me perguntaram se eu estava grávida e eu não estou. Só que eu nunca falei sobre isso aqui no canal e isso é uma coisa que é muito grandiosa, né? Eu amo o universo da maternidade, amo gestação, amo falar de bebê, principalmente criação de filhos, mas não é o assunto desse vídeo, mas é o assunto de vários outros vídeos que temos aqui no canal. Já temos um vídeo também falando sobre homeschooling, sobre educação domiciliar. Também se você não assistiu, eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil de vocês acharem, tá bom? E aqui então é um Q&A, né? É um questions and answers, perguntas e respostas. E eu acredito que compartilhando um pouco as minhas respostas, eu posso falar sobre coisas que várias pessoas se identificam, né? A gestação, gente, é um momento muito delicado da nossa vida, é um momento mágico, é um momento surreal. E merece, né? Toda a nossa atenção, toda a valorização que esse momento divino nas nossas vidas merece realmente. E essas perguntas, eu vou começar, gente, pela pergunta mais difícil, né? O que foi mais difícil? Então, assim, pra mim, o que foi mais difícil na minha gestação? É duas coisas, né? Lidar com a insegurança. Porque a minha primeira gestação, eu abortei, eu tive um aborto espontâneo. Então, nas duas gestações seguintes, eu tive aquele medo, aquela insegurança, principalmente nos dois primeiros meses, de que a gestação poderia não prosseguir, sabe? E principalmente na gestação do Benjamin, logo no inicinho, eu tive um pequeno sangramento, foi pequenininho mesmo. Mas eu já liguei a anteninha e falei, isso aqui não é normal, sabe? Eu já fiquei super preocupada e, graças a Deus, deu tudo certo, né? O médico me falou que é porque eu tava com... Quando o embrião vai colar na placenta, no endométrio, na verdade, quando tá formando a placenta, algo assim, Aí, entre o endométrio e a placenta, ficou um vão, um vagozinho, tipo um coágulo sanguíneo. E como esse coágulo tá impedindo que a placenta cole completamente, né? No colo do útero, então, tem o risco de que se solte e realmente tenha um aborto espontâneo. O que não aconteceu e deu tudo certo, graças a Deus. E também eu tive placenta prévia no início, que é quando a placenta, ela cola embaixo, na parte de baixo. Então, isso pode ser grupo de risco pra algumas complicaçõezinhas mais no decorrer da gestação. Mas a minha placenta, ela foi subindo. A placenta que estava prévia no início, ela foi subindo e acabou que deu tudo certo também nesse sentido. Ufa! Graças a Deus, eu tive gestações muito tranquilas nesse sentido. Eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Uma experiência muito positiva. Mas essa insegurança foi algo que mexeu mesmo psicologicamente. Quando eu comecei a ter um sangramentozinho do bem, eu até falei com o Rafa. Falei, amor, gravidez não sangra. Eu já sei que isso aqui tem alguma coisa enterrada. Você já sabe como que é, né? E eu realmente, gente, nesse período, eu desisti, sabe? Tipo assim, antes de saber o que é que eu tinha, eu desisti. Eu pensei assim, amor, já espero o pior. Então, sabe aquele trem assim, já espero o pior? Eu fiquei assim. Confesso, gente. Pecado meu. Falta de fé minha. Falta de, né? De esperança. Não era nada disso, né? Graças a Deus. Foi um alívio enorme saber. A gente ficou preocupado, mas depois, né? Deu tudo certo. Então, não pense assim, gente. Não alimenta essa negatividade, sabe? Aquele tanto de pensamentos negativos. Você deixar o seu psicológico se abalar, sabe? Por todas essas coisas. Que podem acontecer. Porque a gestação, você não tem o controle, sabe? Muitas coisas podem acontecer. É um processo muito fisiológico, muito, né? A questão biológica ali está dentro do nosso corpo. Não é uma conta matemática. É um milagre muito grande gestar. Muitas coisas que precisam dar certo para que essa empreitada aconteça e vá, tenha sucesso até o final. Então, a gente vai passar por algumas surpresinhas, algumas coisas que pode preocupar, mas a gente não pode deixar com que isso tire o nosso chão, sabe? Eu me arrependi muito de algumas coisas que eu falei. Eu falei com o Rafa que eu estava, né? Não, amor, desiste, sabe? Não é, essa gestação não vai. Sabe, assim, eu falei algumas coisas que eu pensei assim, eu não deveria ter feito isso, sabe? Eu não honrei a Deus, não acreditei em Deus nesse sentido. Poderia ter sido alguma coisa pior? Realmente poderia ter sido alguma coisa pior, mas não estava no meu lugar ter falta de fé, né? Minha posição deveria ter sido crer em Deus, orar e esperar e ver, né? Realmente a realidade, ver o Senhor agir. Então, isso foi uma grande coisa pra mim na gestação do bem e também a questão do estresse na segunda... Mães de segunda viagem saberão o que eu estou dizendo. Você ter um filho, outro filho que depende 100% de você e grávida. Então, tipo, a gente começa a ficar muito cansada, muito cansada. E esse cansaço excede, às vezes, aquele limite, sabe? E isso faz com que a gente se torne pessoas mais fortes, né? Eu me sinto muito mais forte depois de ser mãe e depois de ser mãe de dois. Eu me sinto ainda mais forte e me sinto preparada até pra ter mais filhos, né? Eu e o Rafa, a gente tem esse desejo. Essa é uma outra pergunta, né? Já entrando nessa pergunta, quantos filhos vocês querem ter? A gente não tem uma conta, mas a gente ainda quer ter mais filhos. Também queremos adotar. Então, talvez a gente não engravide mais. Talvez sim. Estamos vendo. Mas adotar, certamente, a gente quer. Então, essa já é a resposta pra mais uma pergunta aí. Então, tive que lidar com esse estresse que começou na gestação e que me acompanha como mãe de dois, desde que o Benjamin nasceu. Aprender o fruto do espírito, né? Colocar isso em prática, não me desintegrar toda vez que me dá um estresse, toda vez que vem uma TPM, toda vez que é um dia daqueles, né? Aquele dia que, desde o início, já começa a ter várias pirraças, vários choros, várias coisas. Coisa dando errado e coisa que derrama e coisa que cai e quebra, sabe? E aí, a gente vai ficando aquela pilha e tendenciosas a desonrar as pessoas ao nosso redor, né? Tem até um post lá no Instagram que eu fiz sobre isso. Não deixe seus hormônios e as suas oscilações emocionais nem hormonais desonrar a Deus, desonrar seus filhos, o seu marido. Porque o Senhor merece, gente, que... Ele nos deu de graça o fruto do espírito. De graça. O que Deus nos cobrou por essas coisas? Nada. Ele nos deu tudo o que nós precisamos. O autocontrole, o domínio próprio, pra que a gente possa honrar a Deus e realmente glorificar a Deus ainda em momentos difíceis. Envergonhar as trevas, né? Porque nós não estamos nas trevas, mesmo com hormônios aqui, mesmo com filhos agitados. Nós continuamos na luz, nós somos filhas da luz. Então, nós precisamos honrar a Deus em todos os momentos. Então, essa nova jornada, assim, de mãe cansada me fez conhecer esse estresse que eu ainda não conhecia. Mas também amadurecer com isso, né? Uma nova fase, uma nova experiência. Dificuldades novas, né? Novas lutas. Mas que me fizeram também ter novas vitórias. Para a glória de Deus. Eu não sou infalível. Eu não sou, né? Perfeita, lógico. Tem dias que eu grito, que eu extrapolo, que eu faço coisas que eu não deveria ter feito. Que eu me arrependo. Eu peço perdão para os meus filhos com bastante frequência. De coisas que eu fiz errado. E eu aprendi a fazer isso, sabe? Pedir perdão para eles pelos meus erros. O deixar extrapolar. Então, eles já sabem. Quando a mamãe está pedindo perdão, é porque eles sabem. Ó, mamãe fez uma coisa errada. Então, isso é uma parte essencial e algo que eu vivo hoje. Em relação ao estresse. Quantos anos você tinha quando você teve seus filhos? Então, a Paola, eu engravidei dela. Eu tinha 26 anos. E tive ela com 27. E o Benjamin, eu engravidei com 29. E tive ele com 30. Essa pergunta aqui, tenho medo de não saber lidar com oscilações hormonais. O que fazer? Sim, gente. Tem um pouco a ver com o que eu falei, né? A gente cultivar o fruto do espírito. Durante a gravidez, eu sei que a gente não pode fazer jejum. Às vezes, eu ficava com vontade de fazer jejum. Então, assim, gente, eu estou muito estressada. Eu preciso fazer jejum. Preciso mortificar a minha carne. Eu não podia fazer jejum, né? Porque é grávida, não pode. Então, eu mergulhava no meu devocional. Para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus mesmo, sabe? E deixar ser edificada por pessoas mais sabes do que eu, sabe? Olhar para os bons exemplos. Saber o que essas pessoas têm a me dizer. Tantos bons exemplos da Bíblia. De pessoas que passaram por grandes pressões. E que elas não cederam, sabe? Mas que elas foram vitoriosas mesmo espiritualmente. Prevaleceram sobre o seu próprio ímpeto, né? Então, a Bíblia, a gente está recheada desses exemplos. Tanto de quedas, né? De erros. Quanto de acertos. Então, mergulhar na palavra de Deus é uma das... É a cura, né? Na verdade. É a nossa cura. É uma das melhores coisas que nós podemos fazer durante toda a vida. E principalmente na gestação também. Nesse momento, né? De novos aprendizados. Quando a gente está com insilações hormonais, nosso cérebro, ele continua aqui, né? Capaz de raciocinar. Então, a mulher, ela tende a ceder para as emoções. Eu sou uma delas, tá? Meu temperamento é melancólico. E com um pouco de sanguíneo. Tipo, os dois temperamentos mais emocionais que tem. Mas, assim, eu aprendi muito. Eu tenho aprendido muito. Isso tem me ajudado muito. É exercitar a racionalidade. Pode parecer uma coisa tipo assim, né? Nossa, antes era um animal. Não, mas assim. Exercitar a racionalidade. Ser mais racional. Meu marido me ajuda muito nisso, sabe? Pensa bem. Exercita a racionalidade. Questione. Faça perguntas a si mesma. E responda a essas perguntas, né? Então, isso ajuda a gente a colocar os nossos dois pés no chão. Respirar, né? Outra coisa, gente. Às vezes, você precisa só de descansar. Só de se distrair com alguma outra coisa. Sair do meio do furacão, sabe? Então, faça isso também, né? Procure escapes. Isso é uma coisa muito importante quando se trata de estresse, oscilações hormonais e emocionais também. Gente, essa pergunta que eu acho muito boa. Qual é a hora certa? Eu sinto que eu nunca estou completamente pronta. Gente, né? Joga a primeira pedra quem nunca teve essa sensação de não estar pronta pra gestar. A família que pensa que nunca está pronta pra chegada dos filhos, né? Hoje, a gente tem essa noção materialista sobre a chegada dos filhos. Então, eu não tenho dinheiro suficiente, meu emprego não é bom o suficiente, minha rotina não é boa o suficiente, minha casa não é boa o suficiente, nada é bom o suficiente pra você ter filhos hoje em dia. Gente, preciso falar, tá? Eu sei que isso pode entrar em choque aí com muitas pessoas, porque falam assim, ah, você vai ser irresponsável de ter um filho, que é a coisa mais importante do mundo. Gente, é lógico que você não vai ser irresponsável, mas se você é uma pessoa casada e você é maduro, vocês são maduros o suficiente, vocês precisam estar preparados pra chegada dos filhos. Eu falei isso no outro vídeo. Você não tem controle sobre o dia que seus filhos vão chegar. Então, você precisa se preparar pra ser uma mãe e pra ser um pai, porque se você tem a vida sexual ativa, o seu filho pode chegar, gente. É uma realidade, né, óbvia, sobre... é uma coisa natural. Então, nenhum contraceptivo te protege 100% da chegada de um filho, entende? E se isso acontecer, né? Então, você precisa estar pronta. Ah, mas eu não tô no lugar X. Mas então, você não tá no lugar X, você não tá na casa X, você não tem o dinheiro X. O que você vai fazer quando você tiver essa surpresinha? O que acontece com muitas pessoas? Você vai oferecer pro seu filho aquilo que você tem. Em primeiro lugar, o casal, os pais, são o lar dessa criança. Não é sua casa que é o lar. Os pais são o lar. Então, cultivar um relacionamento saudável um com o outro, amadurecerem juntos, estarem aos pés de Cristo juntos, procurarem o amadurecimento conjugal, é a coisa mais importante que vocês podem fazer pelos seus filhos nessa fase. Então, cultive esse bom relacionamento, invista no seu relacionamento, conversem sobre isso, sobre famílias, sobre filhos. E no momento, né, se você tá aguardando a questão do planejamento em si, não foque em você, foque em Deus. Foque em Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela é soberana. Isso não é igual você ir lá no supermercado e comprar um ursinho de pelúcia. Ou você ir lá, sei lá, qualquer lugar que você compra um pet ou adota um pet. Entende? Deus é quem dá a vida. E a vida que vai vir dentro do seu útero é uma alma com destino eterno. Isso não pode estar no seu controle. Deus não é louco de deixar essas coisas no nosso controle, tá? Então, Deus, a gente precisa crer nisso, que o Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Criador do Universo, Criador dos homens e das mulheres, de todos os seres humanos, Ele é aquele que detém o poder da vida e da morte. Então, se vier uma vida no seu ventre, é porque o Senhor te concedeu essa oportunidade de gerar. Então, assim, foque em Deus. foque nele, coloque os seus olhos em Deus, voltem-se para o Senhor. Ele é o Senhor dessas coisas e Ele vai colocar na sua vida tudo o que você precisa para que o seu filho chegue num lar saudável, num lar abençoado. Se Deus nos deu condição de ser pais e mães, naturalmente, se esse é o plano dEle, se a família é o plano de Deus, Ele nos capacitou também para isso. Nós temos em Cristo e pela palavra de Deus tudo o que nós precisamos para sermos pais. Então, olha que maravilhoso. Confiar em Deus, gente. Como que você planeja a sua família? Olhando para o alto, olhando para cima. Como que você cria os seus filhos? Olhando para cima, olhando para o alto, nunca olhando para você mesmo, nunca olhando para as suas circunstâncias, nunca olhando para a sua vontade, para as suas preferências. Olhe para Deus, olhe para o alto. Outra coisa que eu poderia falar, não deixe para muito tarde, porque você nunca sabe que horas que realmente você vai conseguir engravidar. Eu perdi a minha primeira gestação, então eu achei que eu ia engravidar com uma idade e depois aconteceu com uma outra idade. Essas coisas não estão no nosso controle. A gente não sabe pelo que nós vamos passar. A gente não sabe quantos meses a gente vai demorar. Eu vejo pessoas falando assim, ah, não, porque eu vou tentar tal mês, aí tal mês vai ter acontecido, não, não, não. Não, gente, não é assim. Você não tem esse tipo de controle. Então, se você está esperando muito o seu corpo, ele já não responde da mesma forma, você começa a entrar em grupos de risco para doenças, né? Então, tanto doenças para o feto quanto doenças para vocês, para você, né, como mulher gestante. Então, assim, seja racional sobre essas coisas também, sabe? Procure a forma mais saudável. Procure saber qual a melhor idade para ter filho. É idade fértil mesmo, é idade para a mulher, para mim, para o meu corpo, para o meu psicológico, para o meu físico, sabe? O vigor físico é muito importante para ter gravidez, é importante para cuidar de filhos pequenos, né? Então, assim, não deixe essas coisas para depois, não fique adiando, sabe? Confie em Deus, confie em Deus. E por último, gente, você passou muito mal, passei muito mal, passei muito mal nos três primeiros meses das duas gestações. Para vocês terem uma ideia, na gestação da Paola, eu estava na Bélgica comprando chocolate belga original da Bélgica e aí, um belo dia, eu pus na boca e fiz assim, tipo assim, gente, eu sou quase chocólatra, sabe? Eu amo chocolate e eu amo café. Duas coisas que eu não conseguia colocar na boca durante esse período da minha, de vida, né? As minhas duas gestações. Então, tive episódios de vômito, passei mal com isso, senti aquela sensação de tipo, você sabe aquela sensação de que tipo, ai, nada é bom, nada, sabe? Assim, você fica enjoada da vida, de tudo. Eu enjoei do cheiro do cabelo do Rafa, que ele estava com um cabelão grande, o cabelo dele tinha um cheiro. Eu enjoei do cheiro do cabelo dele, eu enjoei de várias coisas, fiquei melancólica nas três primeiras gestações, chorando, três primeiros meses, aliás, chorando. Tive muito cansaço por causa da pressão baixíssima uma pressão muito baixa durante a gravidez, então, principalmente no início, eu sentia queda de pressões bruscas, assim, eu tinha até que tomar cuidado e um pouquinho de glicose baixa também. Então, eu sim, passei bastante mal e uma outra coisa que me incomodou muito, muito mesmo, foi uma dor nas costas, porque eu já tenho uma predisposição por causa da minha postura que não é muito boa, pra vocês ver, eu tô assim, né, no vídeo eu vou ficando assim, eu preciso, né, tipo, até dói quando eu faço assim, eu preciso muito de melhorar a minha postura e a gestação é uma coisa que mexe totalmente com a sua coluna, então, por causa que eu já tenho essa predisposição pra ter dor nas costas, por causa da minha postura, na gestação e depois da gestação, com o neném no colo e essas coisas todas, eu tive que fazer várias coisas pra poder, atividade física, banho de água quentona, sabe, deixar cair na coluna e fazer, tipo assim, ter várias estratégias pra que eu previnisse essa dor, sabe? Então, se você pode fazer academia, se você pode fazer um pilates, todo mundo fala, eu não fiz, gente, eu nunca fiz, mas eu acho que eu faria, sabe, se eu tivesse grávida de novo, numa próxima gestação, procuraria fazer um pilates, porque é 100% das pessoas que fazem, falam que, tipo assim, nu, fez toda a diferença pra mim. Então, essas questões físicas, elas são muito relevantes, né, elas são muito importantes da gente cuidar. Lembro de várias dores, lembro de, de, um pouco de ansiedade em alguns momentos, lembro de, muitos enjôos, lembro de tudo isso, sabe, eu lembro de, muita vontade de ter o filho logo, pra poder passar a fase da gestação, tipo assim, super contemplando a gestação, super ficando feliz, mas eu chegando naquele finalzinho, nossa, eu sinto que o meu corpo já cansou da gestação, preciso ter. Tive muito refluxo também, tive que tomar um pouquinho de remédio pro estômago, é, mas enfim, gente, cuidando, né, e focando naquilo que realmente importa, que é, não dando um hiperfoco nessas coisas, sabe, mas tentando levar de uma forma leve, é, sabendo que vai passar, né, que é tudo isso pra um bem maior, é, já está, gente, é algo que, é um sacrifício, sabe, é um grande sacrifício, é, é uma abnegação total, assim, do seu corpo, do seu tempo, do seu físico, até a beleza da mulher, né, tudo tá envolvido, é, então assim, tudo na nossa vida muda com a chegada dos nossos filhos, e é algo que, eu desconheço um processo que tenha sido tão profundo na minha vida, em termos de amor sacrificial, né, em termos de, realmente, abnegar de mim mesma para o outro, né, em pró de uma outra vida, então, é, não tem valor, né, não se compra todo o aprendizado, crescimento, amadurecimento, enobrecimento da nossa alma, da nossa vida como um todo, ao passar por esse processo, né, muitas vezes, quando a gente pensa, eu não consigo mais, a partir daqui, e a gente vence aquele limite, você pensa assim, uau, sabe, Deus realmente está fazendo isso em mim, porque eu sei que eu não consigo, mas Deus está fazendo isso em mim, e também, vou fazer vídeo sobre parto, tá, aguardem, eu tive dois partos naturais, e esse processo muito intenso do parto natural, domiciliar, também me trouxe muitas lições, e muito aprendizado, que eu tenho muita vontade de compartilhar aqui com vocês, tá bom, vou ficar por aqui, se tem mais perguntas, gente, me pergunta lá no Instagram, deixa aqui nos comentários também, e estou aqui para isso, né, esse espaço aqui do canal, é justamente para falar sobre essas coisas, eu amo compartilhar, então, me segue no Instagram, é arroba laura.delima, e no Facebook também, Laura Lima, se inscreve no meu canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo, bye bye!